Muito bem, secretária Anacélia, secretária, hoje é só uma abertura, é isso? Queria que você falasse um pouco aí pra gente do que está sendo apresentado. Foi uma abertura do artigo de ensino como, um exercício, campo de belação, os nossos nossos interesses especiais, a todas as famílias do bairro do Brasil, que estão aqui com esse público, assistindo, e nossos parabéns aos nossos professores, diretores de escola, aos nossos estudantes, que limitamente fizeram essa abertura, E a homenagem é o bicentenário da Independência? O bicentenário sendo homenageado, homenageado também mais algumas coisas importantes. Por exemplo, os 186 anos de Caxias e também os 100 anos esse ano da Assembleia de Deus em Caxias ser homenageado dia 7. Ok, obrigado! Acompanhando aí o filho da CEMEC também. Muito bem! Agradecemos também a venda da Scala 5. Tchau! 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 Tchau!